Já a Glaucia é graduada em Geologia e Mestre em Recursos Minerais pelo Instituto de Geosciências da USP, doutorando em Engenharia Mineral pelo Departamento de Engenharia de Minas e do Petróleo da Escola Politécnica da USP. Inclusive a defesa dela no próximo mês, acredito, nos próximos 30 ou 40 dias, e o tema é a importância da qualidade da informação no processo de declaração de recursos minerais. Tinha como ser mais adequado para o nosso bate-papo de hoje? A Glaucia é diretora executiva da Geoansan Ansata, projetos e serviços em geologia, é consultora da qualidade da informação de ativos e projetos de mineração, e tem 24 anos de experiência na indústria mineral. Além de toda essa excelente experiência, ela também é instrutora de treinamentos, tanto corporativos quanto abertos ao público e em company, sobre temas como declaração de recursos e reservas minerais, guia brasileiro de recursos e reservas minerais, melhores práticas em qualidade da informação para declaração de recursos minerais, qualidade da informação de que aquecer na indústria mineral, dentre outros. e ministra aulas relacionadas aos temas, tanto em cursos de graduação e pós-graduação, na USP, tanto no curso de graduação e pós-mestrado, palestras também na USP, Unicamp, Unesp, UFRJ, UFMG, UFOP, UniBH, enfim, em diversas instituições espalhadas por todo esse Brasil. Obrigada pelo convite, Marina. Eu acho que eu já comecei a compartilhar, né? Deixa eu ver. Sim, vai estar na tela. Ok. Boa noite a todos, agradeço o convite, é uma honra estar com o professor Cordeiro aqui, mais uma vez, que a gente está conversando sobre esse assunto. Na verdade, foi interessante ouvir a leitura da minha conversa, né, com você, né, Marina? E falando dessas universidades todas que a gente participa e também debate, porque a ideia é essa mesmo. Começamos agora há pouco na nossa conversa falando sobre isso, como é necessário que esse tema seja cada vez mais divulgado. Então, quem me convida, eu sempre falo, nos últimos meses não, como você já antecipou, eu estou terminando a minha tese, né, de doutoramento, eu tenho que empregar até maio, daí devo depender em junho. Então, os convites estão sendo adiados, mas eu aceito todos em geral. Então, boa noite a todos também que estão aqui presentes, muitos já me viram falando também sobre esse assunto algumas vezes, e convido também, reforço esse convite da Marina para todos vocês, que coloquem as perguntas durante as nossas falas, para que depois a gente consiga debater com melhor propriedade. Então, é o seguinte, eu tenho três pontos para abordar aqui. A minha intenção foi que a gente homogeneizasse conhecimento sobre esse tema, né? Então, vou contextualizar a questão das boas práticas em declaração de recursos e reservas no mundo, destacar um pouco dessas práticas recomendadas e puxar para a aplicação no Brasil, mas não entrando na parte da reclamentação, que o professor Cordeiro vai fazer isso com toda a propriedade que lhe cabe. E umas perguntinhas ali para a gente também debater, né? Então, para a gente só lembrar, né, do histórico da classificação, é importante que a gente aqui vá esclarecendo alguns termos. Então, a classificação de recursos minerais, ela acontece há muito tempo. Eu sempre trago esse exemplo aqui do Agrícola, do Jorge dos Agrícolas, que ele escreveu o Tratado da Mineração em Mil, que ele escreveu, e ali eles já mencionavam uma necessidade de ter precauções contra fraudes entre negociações, né? Alguns séculos depois, mas ainda no começo do século XX, a gente teve, então, pelo Herbert Hoover, algumas definições também em relação a precauções contra fraude. E naquele momento, ele já criou uma classificação que era de minério não retirado, minério provado, provável ou desmontado. Então, ele criou já alguns princípios da mineração. E eu trago aqui para a gente lembrar esse cenário, para lembrar naquele momento o que devia estar acontecendo. Imagina aqueles desenhos do Pica-Pau, onde eles usam aquelas picaretas, né? E depois colocam o saco do minério nas costas e vai pegar um trenzinho, né? Para sair do meio oeste, para ir para a cidade. Ele narrou isso, algo muito parecido. Então, olha, um grande saco de couro, lacrado após o envio pelo correio, não aberto, exceto por pessoa responsável, não apenas auxilia a segurança, mas alivia a mente. Então, olha ele mencionando a importância de uma cadeia de custódia, de uma amostra não lacrada, né? E olha a importância disso lá atrás, em 1909 ainda, né? E de lá para cá, a gente teve uma série de iniciativas de classificação de recursos e reservas. E a gente teve, então, a primeira organização disso com a criação, pela Australian Stock Exchange, do Comitê Alcelasiano de Recursos e Reservas, né? Que é o George. E aí, em 72, eles criaram a primeira minuta do Código George. Nos Estados Unidos, a gente teve uma série de classificações promovidas pela USGS e USBN, famosas classificações, principalmente o diagrama McCauvin, né? E isso tudo foi avançando ao longo do tempo. Então, a gente, desde essa preocupação, a gente teve essa categorização dessas classes. No começo da década de 80, as bolsas de valores... Então, a gente viu que a Bolsa de Valores australiana já tinha, então, feito uma iniciativa junto com esse comitê. Nos Estados Unidos, a US Securities and Exchange Commission, SAC, já montou, então, um Industry Guide, parte de toda a regulamentação para empresas listadas em bolsa. ela já fez o Industry Guide 7, voltado para a mineração. E, desde 81, permanecia o mesmo texto até agora, 2018, com duas páginas exclusivas para mineração, né? Então, esse foi um dos avanços dessa época. Na década de 80 ainda, a gente teve, então, em 89, a retomada, né? Uma nova revisão do Código George, na década de 70, onde já apresentava aquela figura do relacionamento das classes, né? Não exatamente igual, mas já apresentava. E a table one, a famosa table one, ela era muito pouco detalhada, né? Daí a gente teve, então, o que depois ficou até famoso por aquele filme hollywoodiano, Gold, ou Oro e Subiça, né? Nós tivemos a ocorrência da principal fraude de mineração, em 93, onde foi declarada a maior reserva mineral de ouro do mundo, né? E aí, foi interessante porque, até o professor Ulisses, eu vi que ele está aí, depois ele até me ajuda de novo com esse cálculo, porque eu sempre esqueço nessa hora, 200 milhões de onças é mais do que três vezes a maior reserva de ouro atual do mundo. Então, assim, era uma coisa muito absurda mesmo, né? A empresa se capitalizou em mais de 6 bilhões de dólares, e a gente viu que os dados não eram realistas, as amostras foram salgadas e o mercado quebrou naquela época. Bom, para reajustar isso tudo, foi nesse momento, nesse ambiente de reajuste que essas entidades que já existiam se fortaleceram. Então, como eu tinha mostrado, a gente já tinha uma versão do código de orque em 89, e em 99 ele foi refeito, em 92, que é um pouquinho antes do BREX, o SME já tinha o código, o guia também americano, o Canadá, então, no final da década de 90, publicou o National Instrument NI-40101, e a África do Sul, o Código Sanrete. E nesse contexto, então, a gente vê que em 94, então, foi ainda um pouco antes desse momento da fraude, do BREX, esses países todos estão se reuniram nesse congresso de Tancit, no congresso do ICMS, e formaram o CRIRSCO, o Comitê Internacional para a Padronização das Declarações Públicas. O CRIRSCO, então, foi fundado nesse momento, e desde então tem ganhado cada vez mais força, aumentando o número de países-membros também, e o CRIRSCO é o responsável, inclusive, pela criação do International Reporting Template, que é um template, um modelo de relatório internacional, ao que os comitês nacionais, as entidades reguladoras de cada país, utilizam esse template para fazer seus próprios códigos. Isso aí tudo tem bastante detalhe na minha tese, que todo mundo vai poder consultar. Inclusive, esse aqui, que eu até falei que é um spoiler, é uma evolução dos códigos que eu fiz nessa pesquisa, onde eu apresento as versões todas, de cada um dos documentos, então, como cada país foi amadurecendo, mostrando desde quando está vigente a versão mais atualizada, e quais são aderentes ou não ao padrão CRIRSCO. Então, atualmente, a gente tem esses 14 países-membros do CRIRSCO, Filipinas já está pronta para entrar, parece que China também, alguns outros países estão em estudo, mas todos esses países têm códigos com essas boas práticas regulamentadas muito similares. Importante, eu vou ter pouquíssimos minutos, então, eu vou falar tudo muito rápido, depois, qualquer coisa, a gente volta nesse ponto. Importante que a gente perceba que cada país tem um reporting system, que eu estou usando o termo traduzido como ambiente regulatório. Então, o que a gente tem aqui? A gente tem organizações profissionais da indústria e organizações regulatórias em azul e roxo respectivo. E aqui algumas outras entidades estatutárias, semi-governamentais. Então, por exemplo, na Australasia, nós temos o JORC Comitê, como uma entidade responsável, que tem como membros a USIMM, a AIG e o Mineral Councils da Austrália, eles estabeleceram o Código de ORC e nisso tem a figura do competente person que os profissionais do mercado se adequam a essas práticas. Nós temos também as organizações profissionais registradas aqui que têm as condutas de ética e de guia para esses profissionais. E nós temos, paralelo a isso, mas integrado, incorporados por anexos, que a Comissão de Valores Imobiliários da Austrália, a Austrália Security, não lembro exatamente a sigla agora, mas que regulamenta a Bolsa da Austrália, e isso, eles publicam as regras de listagem às quais todas as empresas de capital aberto têm que operar de acordo com essas regras. Então, esse é o ambiente regulatório da Austrália, da Austrália. No Canadá, é um pouco diferente, porque o N43-C1, ele é publicado pela CSE, que é a Comissão de Valores da Austrália. Temos também os reguladores de valores imobiliários, provinciais e territoriais, das 14 províncias canadenses. E todas as bolsas canadenses estão atreladas nesse ambiente. Temos também um comitê que baliza todas as informações relacionadas à mineração também. Então, esse ambiente regulatório produz, tanto produziu o N43-C1, que é de 2011, a última versão, e as regras de listagem. Então, todas as empresas de capital aberto também têm que atender a essas regras. O que complementa esse ambiente do N43-C1 é o CIM, que é o comitê canadense que congrega toda a indústria de mineração, que tem um comitê de melhores práticas e um comitê de reservas, e eles divulgam os guias de melhores práticas, inclusive temos dois recentes, de 2018 e 2019, de exploração e de estimativa de recursos, e as definições padronizadas do CIM também, e o profissional lá é denominado qualified person, que também está vinculado às organizações de geólogos e engenheiros de cada província ou território. Nos Estados Unidos, isso aqui ainda está em ajuste, porque daqui a pouco eu vou mostrar que a gente ainda está aguardando entender como vai funcionar o SK 300, que é um novo documento, em relação ao restante dos players, mas, como funcionava pelo industry guide, era que a SMC, ela tinha todos os regramentos vinculados à Bolsa de Nova York e às outras bolsas, emitindo as regras de listagem. Atualmente, então, isso está convertendo para o SK 300. E, paralelamente, a gente tem o SME, a SME, que tem seu comitê de recursos e reservas, e que fez o guide, SME guide, onde é competente for o nome da pessoa vinculado à família Cristo. Ok? Os profissionais, eles todos reportam. Então, aqui que a gente já tem um link de comunicação nessa nova versão, mas, ainda, a gente está aguardando para verificar se vai ser algo paralelo ou vai ter alguma maior integração, hoje em dia. No Brasil, o professor Cordeiro vai falar muito melhor, mas nós temos algo muito independente, por isso tem que ficar claro, a NM, ela faz o regramento legal. A B3 tem regras de listagem para todas as indústrias de capital, empresas de capital aberto listadas, mas não necessariamente regras de listagem para mineração, como acontece em alguns outros países. E aqui a CBRR, que é o nosso Comitê Brasileiro de Recursos e Reservas, é constituído pela BPM, pela DIMB e pelo IBRAN. E o nosso guia, onde os profissionais que se registram na CBRR tem o termo de profissional qualificado. Então, esses são os ambientes do Brasil. Aqui a capinha do Código de Orte. Como eu falei, no Canadá nós temos uma parte que é lei e outra parte que são definições padrões. E, no Canadá, como eu falei, o N40211, ele é um acúmulo de regramentos. Nós temos alguns padrões, o índice para os relatórios técnicos e outras padronizações dos projetos. O site do CIM é extremamente dedicado a esse tema, então tem muitas bibliografias disponibilizadas, os guias de boas práticas e as definições do CIM também. Como eu mostrei, esse aqui é o Industry Guide, que estava vigente ainda, e o SM Guide, que é de 2017, e tem todas as condutas similares do Cristo. Nos Estados Unidos, então, em 2018, foi publicado o novo documento, o SK300, onde as empresas terão que, a partir de 2021, mas obrigatoriamente em 2022, já declarar conforme as novas regras. No site do SMC, tem todas essas partes, todos os itens desse novo regramento, e ele é bastante denso. Tivemos, inclusive, alguns cursos para aprender como funciona esse novo regramento pela DIM BCBRR, o professor Kwame, que ele deu já dois treinamentos sobre esse assunto, para que as empresas se ambientem melhor para essas novas práticas. Todas elas compartilhem. Esse aqui é o guia da CBRR, de 2016, que está sendo revista, e provavelmente vai ser publicada a nova versão agora em 2021. Esse aqui é o site da CBRR, onde a gente tem, se não me engano, hoje em dia, quase 70 profissionais qualificados registrados, lá tem a fotinho de cada um, o e-mail, a inscrição. Temos o guia, e tem também um canal de denúncias, caso algum profissional esteja agindo fora das normas da entidade. Dentre as práticas recomendadas, eu vou passar também rápido aqui, para a gente não passar de tempo, a gente tem algumas orientações de boas práticas em todos esses códigos, aplicam a todos os minerais sólidos, a função das declarações públicas é informar investidores e seus consultores, e essas declarações são feitas por empresas que captam os recursos nas bolsas, mas também é muito comum que empresas que negociam seus prospectos em equity, private equity, por exemplo, também se reportem com os mesmos termos, tá? Isso também é comum. Todos os códigos, então, tem termos padronizados, princípios, cláusulas, interpretações, a figura do sistema de classificação que a gente já viu e vai rever atualizada, as tabelas de listas de verificação e alguns anexos. Também, como eu falei na minha tese, eu fiz a comparação de cada um dos códigos, o que que eles têm em cada um deles, os códigos mais atualizados, tem praticamente todos esses termos que eu mencionei. O que é importante é que todos os códigos têm definições idênticas, tá? Para esses 16 termos, mineral, declarações públicas, profissional qualificado, fatores modificadores, o que é recurso, medida e indicado, inferido, reserva provada, aprovável, todos esses termos são iguais em qualquer idioma. Não só em idioma, como em código. Aliás, eu sempre brinco, quando dou os meus treinamentos, que é uma oportunidade muito boa de aprender o idioma turco, russo, espanhol, porque a gente tem os códigos traduzidos, então você aprende pelo menos essas palavras nesses idiomas todos, né? Bom, então essa é a figura do sistema de classificação e isso tem que ficar bastante claro. O recurso mineral, primeiro a gente reporta como resultado de exploração, depois recursos, inferido, indicado e medido, e reservas provável e aprovada. Enquanto aqui a gente tem conhecimento geológico que aumenta de cima para baixo, quando inserimos os fatores modificadores que recursos viram reservas. E é onde entram as conciliações sobre lábora, processamento, metalurgia, infraestrutura, economicidade, mercado, aspectos legais, ambientais, sociais e governamentais. Aqui é um exemplo, só um croqui, uma sessão, onde a gente vê que quando a gente tem pouca informação e recurso inferido, aumenta a informação e recurso indicado, mais informação e recurso medido. E aqui, exemplificando um dos fatores modificadores, como por exemplo, uma cava ótima aqui, o que era recurso indicado vira reserva provável, o que era recurso medido vira reserva provada. O que era inferido permanece inferido e o que estava fora desse contexto permanece como recurso. Ok. E aqui, apenas trazendo para exemplificar o que são, em detalhamento, os fatores modificadores, na parte social, de governo, de mineração, etc., a gente percebe que é onde o ISD que está tão na moda, Environment, Social and Governance, onde entra esse ISD de fato na conversão de recurso em reserva. Então, hoje em dia, cada vez mais, se não tivermos licenças sociais, licenças ambientais e toda essa governança integrada, nós vamos ter recursos, mas eventualmente não teremos reserva. reserva. Então, é onde incorpora tudo. Os códigos todos têm três princípios, transparência, materialidade e competência. Volto aqui, depois eu vou mencionar de novo, transparência. Não necessariamente quer dizer que a informação tem que ser pública para todos, ela tem que ser disponível para informações sociais e claras para os investidores, para os interessados. Tem que ter materialidade, então, aquilo tem que ser comprovadamente e tem que existir, de uma forma comprovada, então você tem que manter seus testemunhos, seus dados, isso tudo com uma estratégia e um tratamento específico e também baseado nos princípios da competência onde um profissional qualificado que conduz todos os trabalhos. Gosto muito dessa expressão para definir a competência, que é o profissional qualificado tem que estar claramente satisfeito de forma a encarar seus pares e demonstrar competência e relevância e experiência na commodity, tipos de depósito e situação em consideração. Nós temos muitos casos, na geologia, famosos, onde tem mudança de paradigma, de modelo genético e é essa função do profissional qualificado de falar, não, eu mudei o meu modelo genético dessa mineralização por causa dessas evidências e eu encaro meus pares. Esse é o ponto. No mundo, nós temos esses termos diversos, competent person, qualified person, persona competente e profissional qualificado no Brasil. No Brasil, então, temos que ser um profissional, para ser um profissional qualificado, tem que ter 10 anos de experiência profissional, 5 anos de experiência relevante e 3 anos de imposição de responsabilidade e a isso tudo pode ser melhor definido e explicado no site da CBRF. Temos, então, as áreas de competência para esses profissionais, de exploração mineral, estimativa de recursos de reservas, operação de mineração, processamento, geotecnia, meio ambiente, estabilidade, valoração de ativos minerais e regulação. Esses 3 últimos são recentes e alguns, se eu não me engano, não sei se todos já estão disponíveis. É importante a gente esclarecer, eu queria que a gente falasse sobre isso depois no debate, que os códigos internacionais, eles não são regulamentação da agência, tá? Eles são documentos de boas práticas para padronização entre esses países onde acontece negociações e divulgação dos seus resultados, né? De mineração e tudo mais. É autorregulado e eles similaram a ISO. Mais um 9.001, mais um 14.001. Então, a empresa quer aderir àquelas práticas. Ela não é obrigada, como a gente já falou sobre isso. A base das práticas é a classificação. Então, a gente fala muito sobre certificação, eu quero certificar tanto que o nome do debate de hoje, que vai mudar, inclusive, né? O professor Cordeiro vai mostrar que não vai ter mais esse termo certificação na nossa resolução. porque quem certifica é o próprio mercado quando produz aquele minério e ele garantiu que aquilo que foi dito se viabilizou, né? Então, a gente verifica que, na verdade, certificação é dada por essa autorregulação e muito mais pelo compliance, pelo atendimento às regras todas, tá? É muito importante que a gente também mencione essas duas diferenças sobre o que é habilitação e a habilitação do profissional aí no CREA sob a jurisdição brasileira e a competência que é a experiência desse profissional, a atitude desse profissional, ética e, principalmente, essa aceitação pelos pares. E aí, vamos, então, para a parte da aplicação no Brasil, não vou entrar em detalhes, só queria que a gente, na discussão, lembrasse como será se cada segmento da nossa mineração vai se adequar às novas práticas, considerando que a gente tem 2% de grandes empresas que, de fato, já estão acostumadas com essas práticas, 11% de médias que, talvez, seus consultores e profissionais também já entendam, mas as pequenas e microempresas terão que se adequar a essas práticas novas e, provavelmente, elas não terão nem corpo técnico nem conhecimento para fazer essas alterações que a gente ainda não sabe nem quais são. E aí, aqui, eu queria fazer uma menção a nossa contribuição como organização Mineiro Negócio que foi feita pela tomada de subsídios e, aí, agradecendo ao Adriano Espechitti como presidente da organização, Patrícia Lara, o Bec Nader, o Carlos Lacerda, a Cássia Gomi, o Yuri Sander e o Nelson Sutsumi, porque, juntos, a gente fez uma série de sugestões. E, aqui, eu queria trazer três ou quatro só para a gente discutir, porque a gente acha, a gente fez algumas sugestões para melhoria da redação e compatibilização do guia, para que os termos da resolução ficassem similares a esses termos internacionais. Primeiro ponto, que os critérios mínimos do que deve constar em plano de aproveitamento econômico e em relatório final de pesquisa sejam definidos em resolução específica. Eles não podem ser deixados abertos, abertos, porque, como a gente viu, para seguir as boas práticas, essas regras de classificação dos códigos são relacionadas de confiabilidade. Então, se você não disser como demonstrar a confiabilidade, não serão todas as empresas brasileiras que entenderão como vai ser feito. Não é domínio dos profissionais e empreendedores brasileiros. Outro ponto que eu mencionei já por cima, transparência, refere-se à clareza e não à ambiguidade na apresentação de informações. E não pode ser confundida com a informação pública. No caso das práticas internacionais, a publicidade é uma exigência do mercado, independente de quão seguros e transparentes são usados. E veio do termo de public company, que se refere a uma empresa de capital aberto com ações licitadas na bolsa. O public vem do fato de que elas são obrigadas a publicar o balanço e informações financeiras abertas ao público. Então, é bom que a gente não confunda esses termos. E aí, uma das questões mais importantes que a gente viu é que onde estava dito que era declaração pública, a gente sugere que troque por um demonstrativo, por um extrato. Porque demonstração, declaração pública em todo o mundo são aqueles documentos que são feitos para informar os investidores. Então, eles são relatórios anuais ou trimestrais, notas nas empresas, expressos e leases, publicação em site, apresentação pública em congresso ou em eventos de negócios. E isso, às vezes, satisfazem as exigências pelas regulatórias. Mas, no Brasil, esse demonstrativo, no que está dito no sistema brasileiro de reservas, quem é o consumidor dessas informações é o ANN e não o público em geral. Então, a ideia é que seja um extrato de informações, mas não tudo isso que a gente disse no parágrafo de cima. Outro ponto importantíssimo que a gente quer discutir agora e que a gente trouxe para... Que é o seguinte, converter o que antes se chamava no Brasil de reserva medida indicada e ferida não vai poder ser automática a conversão de forma alguma. Por quê? Porque vai ter que ter uma reclassificação dos recursos de reserva de acordo com os estudos já realizados até o momento. A gente sabe que as práticas, e isso tem trabalhado muito em diversos clientes, a metodologia de extração de informação variou muito ao longo do tempo. um exemplo qualquer, um equipamento para perfilagem na década de 70, tem uma precisão completamente diferente da precisão de hoje. Então, a gente sabe que o desvio do furo hoje é muito mais preciso do que antigamente. Então, isso vai ter que ter uma reclassificação. A gente vai também ter que garantir que os documentos técnicos vinculados ao processo, ele tenha credibilidade que esse processo atribui e ele esteja na fase correta, o que for escopo estudo conceitual é uma coisa, pré-viabilidade é outra, viabilidade é outra, e para que o ativo ganhe a chancela de recurso em ferido indicado medido e reserva aprovada provável, para que seja utilizado como uma garantia de financiamento e benchmarking como é o desejo do setor para as atividades de investimentos. Então, sim, a gente tem que ter uma reclassificação com base em estudos técnicos. E aí, eu faço uma pergunta para todos nós para a gente debater. O Brasil, os profissionais, empresas, a NM, está pronto para se adequar a essas práticas internacionais? E aí, eu apresentei em outra live da In The Mind, que a gente tem que criar esse ecossistema relacionado onde a CBRR está no centro, com minerações preparadas, profissionais qualificados registrados, boas práticas disseminadas, consultores técnicos bastante reconhecidos no tema, consultores financeiros e jurídicos também familiarizados com tudo isso, essa integração com os órgãos reguladores e o mercado financeiro educado, porque a gente ainda não tem isso. Então, temos uma longa jornada e estrada pela frente. Próximos passos para as empresas compreender o processo das práticas internacionais, verificar, fazer um mea culpa ali de verificar aonde eu estou posicionado com a informação que eu tenho e avaliar o que ele vai ter que adequar para, de fato, querer estar vinculado às práticas internacionais, garantir uma gestão eficiente dos seus dados desde a descuidência, definir uma conduta liderada por esse profissional qualificado registrado e aprender a gerenciar ativos de menor porte, mas com alto padrão técnico. Esse é o ponto que a gente destaca. Vamos fazer, então, uma mudança cultural no Brasil, criar no Brasil um mercado que não existe, criar uma cultura para mineradores que queiram captar investimentos, sabendo que precisam se adequar e quais profissionais e serviços precisarão buscar. Aí, fazendo a minha propaganda, como eu posso ajudar? O que eu faço é exatamente isso, é pegar e fazer essa engrenagem verificando quais procedimentos e processos estabelecem a governança corporativa, que sistemas e tecnologias respaldam isso tudo e quais controles de qualidade a gente faz para garantir a credibilidade dos empreendimentos. então, eu tenho desenvolvido uma técnica que inclusive agora estamos fazendo um programa de que aquecer geotécnico para as barragens da Vale, já finalizando um ano com muitos resultados, então, essas técnicas estão ajudando cada vez mais para a tomada de negócio. Então, permaneço aqui, agradeço a todos vocês pela paciência mais uma vez, tive que falar rápido, mas vamos lá. Muito obrigada. Obrigada.